Oi gente, tudo jóia? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês mais um tratamento que eu fiz aí pós-retoque de luzes, dessa vez com a Gênesis da Kerastase. Eu falei com vocês que eu ia mostrar, né, esse tratamento que eu ia fazer no meu cabelo aí após o retoque com essa linha. Porém, gente, peço desculpas pra vocês. Eu peguei uma gripe, que eu não sei, um resfriado, não sei, e eu tô assim só o pó da bactéria, gente. Nossa, eu tô ruim mesmo. E assim, pra completar, né, olha que sorte a minha. Hoje é meu aniversário e eu tô passando muito mal. Meu cabelo tava assim, mas eu falei assim, ah não, hoje eu vou ter que levantar e dar um jeito, porque o meu cabelo, assim, tinha dias que eu não lavava, tava daquele jeito que vocês podem imaginar. Mas eu precisava, assim, tomar um banho bem quente, lavar a minha cabeça numa água quente, né. Eu não tinha condição de eu lavar ali no tanque nessa água gelada. Tá fazendo muito frio aqui na minha cidade. Não sei como é que tá aí, onde vocês moram, né. Até escreve pra mim aqui. Mas aqui, gente, tá muito frio, sabe. Sério, tá muito frio mesmo. Não tem condição. Eu não sei, gente. O resfriado me pegou de jeito aqui. E aí não deu pra trazer pra vocês, né. Nem aplicação e muito menos secar no sol, né. Porque não tem sol. Vocês sabem que eu sempre dou prioridade aí a lavar o meu cabelo no tanque, né. Secar naturalmente. Mas dessa vez não deu. Mas mesmo assim, eu vou mostrar pra vocês, né. E vou falar como que eu utilizei esses produtos aqui. Eu havia falado com vocês, né. Que a minha intenção era utilizar o Ban Hidra Fortifiana, que é a versão transparente do shampoo Gênesis da Kerastase que eu tenho. Passar o acidificante Capró. E em seguida vir com a máscara. Porque eu percebi que na última lavagem o meu cabelo tava, assim, ainda soltando aqueles fiapinhos um pouquinho, sabe. Na hora que lava, né, ele molhado. Eu tava sentindo, assim, um pouquinho áspero e um pouquinho elástico em algumas partes. Só que, gente, eu não vi dessa vez necessidade de passar, né. E é incrível essa linha aqui da Gênesis da Kerastase. Porque a gente só vai ver realmente o poder dela, né. Quando o cabelo tá precisando. Eu fiz uso duas vezes desse shampoo aqui, né. No chuveiro mesmo. Ele faz uma limpeza bem eficaz. Porém, ele não resseca. Ele não ressecou o meu cabelo. E ele é tão tratamentoso que, de cara, eu já percebi que eu não precisaria passar o acidificante. Porque não saiu nenhum cabelo na minha mão, sabe. Nem o que sairia normalmente. Nenhum fio, nada. Muito perfeito esse shampoo aqui. Um dos melhores da Kerastase, na minha opinião. E aí, como eu percebi que não tinha necessidade de eu passar o acidificante, né. E eu economizar produto. Já vim direto com a máscara. Dividi só o meu cabelo, assim, ó. Em duas partes. Eu não desembaraço no banho. Não passo escova no banho, né. Não fico ali enluvando muito, não. Ainda mais, assim, no pós-descoloração, né. Eu não costumo fazer isso com o meu cabelo. Simplesmente dividi, assim, em dois. E passei um dedinho de cada lado, assim, né. Bem pouquinho mesmo da máscara. Deixei agir aí por uns três minutinhos. E depois eu enxaguei. Em seguida, como eu não posso ficar com o cabelo molhado, né. Porque eu tô um pouquinho febril, né. Tô à base de remédio. Eu vim com o Serum Cicaplasme. Na linha Blom Absoluta Kerastase, né. Vocês sabem que pra secar naturalmente, né. Esse Serum aqui eu não recomendo muito. Não gosto muito dele pra isso. Porque ele dá um aspecto encerado no cabelo. Mas pra utilizar a fonte de calor, ele é imbatível. Recomendadíssimo. Não tem igual. Não tem comparação. Então eu passei, né. Dois pumps dele. Um de cada lado do meu cabelo. E só bati um secador rapidinho. Vocês podem ver, assim, que meu cabelo não secou totalmente, né. A intenção não era de ficar abusando de secador, né. Abusando de secador quentão, não. Eu só quis realmente bater um secador rápido. Geralmente isso é suficiente pra secar o meu cabelo. Mas tá tão frio aqui, né. Tempo tão estranho. Que ele não secou ainda, né. Mas já dá pra vocês verem aqui mais ou menos como que vai ficar o meu cabelo. A raiz ainda tá escura um pouquinho porque tá molhado. Mas, assim, o cabelo tá bem soltinho, bem selado. Bem o jeito que essa linha aqui me entrega, né. Ele tá com volume, mas ele tá bem selado. Bem selado mesmo, né. Daqui a pouco ele vai terminar de secar e vai parecer que eu fiz aí uma chapinha no cabelo. Tá bem maleável. Não tá saindo nem um pouquinho de quebrado, nada, né. Nem sinal de quebra no cabelo, de cabelo elástico, de parte. Mesmo as partes aqui que estão molhadas, ó. Nem sinal de cabelo áspero ou parte elástica. Ou seja, esses tratamentos aí que eu fiz ao longo da semana deram conta de dar uma recuperada no meu cabelo. Nem parece que eu descolori, né. Vocês podem ver que o resultado tá bem legal mesmo. E olha só, bem arrumado, né. Daqui a pouco ele vai terminar de secar e vai ficar bem bonito mesmo, assim. Do jeito que eu gosto, né. Seladão. Ah, Mari, eu não tenho nenhuma linha de reconstrução e tal. Eu sou loura, fiz descoloração. Se recomenda então essa linha Gênesis. Gente, como eu já falei em outros vídeos. Se você não tem nenhuma linha de reconstrução, eu não recomendo essa aqui pra você. Por quê? Ela é ótima. Não é que ela seja ruim. Pelo contrário, ela é ótima. Só que não é a minha preferida aí pro pós-descoloração, né. Eu utilizo ela, ela é excelente. Porque eu tenho aqui em casa. Mas, assim, falar pra vocês que eu compraria de novo. Ah, não sei. Talvez eu compraria, sim. Mas, assim, não é aquela linha indispensável, sabe. O shampoo, sim. O shampoo eu compraria mil vezes. Agora, a máscara, eu não sei se eu compraria de novo. Porque eu uso pouco ela. Vejo tanta necessidade de ficar usando ela direto. Porque ela realmente tomba muito o meu cabelo, né. Vocês podem ver aqui, ó. Que mesmo não pode descoloração, olha o resultado que dá, né. O cabelo, assim, muito selado, né. Parece que eu fiz aquela progressiva mesmo. Eu, particularmente, não gosto tanto de um resultado desse jeito, né. Eu gosto do cabelo um pouquinho mais cheio, assim, né. Um pouquinho mais armado, aquele efeito surfista. Mas, não, deixa de ser um resultado bem bonito, né. Pra quem gosta, se você tem o cabelo fininho aí, mas que arma muito, né. Muito poroso. Tende a ficar muito frisado. Você tem de amar essa máscara aqui. A minha linha preferida aí no pós-coloração segue sendo a Redken Xtreme. Essa aí, pra mim, assim, é... É que eu recorro a emergências, né. Pra mim, é o kit loura perfeito, assim. Não pode faltar. Inclusive, né. Eu até divulguei pra vocês aí hoje uma super promoção do potão dela, né. De 500 gramas. Lá na Ela Usa. Por um preço inacreditável, né. E agora, a loja parceira do canal, né. Eu sigo fazendo aí as minhas resenhas super sinceras. Vocês podem confiar. Mas, agora a gente tem cupom lá, né. Mais uma forma aí de ajudar vocês a fazer compras aí pro cabelo fininho, descolorido. Aí, compras num precinho bom. E também com desconto adicional. Se você utilizar o meu cupom lá, mariamaral10, você tem aí 10% de desconto extra, né. Além dos descontos que o site já fornece. Mas, é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida aqui sobre essa linha, né. Vocês podem escrever aqui nos comentários. Que eu respondo todo mundo na medida do possível. E, se você gostou desse vídeo ou se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu like. Tchau!